Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Esse anime é pior que Boku no Pico. Não assista, kkkk. Bom, esse vídeo é um canal que eu não conheço. Apareceu pra mim, até comentei com vocês na última live que eu fiz. E, bom, eu decidi ver esse vídeo porque eu sei que vocês adoram Boku no Pico ao contrário de mim. Aham, sim. O nome do canal é Nosso Segredo. Eu não conheço esse canal, como eu havia dito, mas eu estarei vendo com vocês agora naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E bora descobrir se realmente eu tenho uma coisa que supera a Boku no Pico em nojeira, em coisa errada, em coisas que eu tô com medo até de falar pra não tomar um bloco. Então não vá deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Reiters, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem. Só peço pro jater não confundir essa espada com sorvete. Se é que me entende. Sem enrolação, se demora, bora pro que interessa, direto pro react. É claro, depois da vinheta. Valeu, uau. Bom, já que vocês pediram muito, e antes da minha saúde mental ser destruída e meu cérebro virar um monte de bosta, queria pedir pra vocês, pra vocês me seguirem lá no Instagram, caso você queira, né, falar comigo ou me recomendar a algum anime, e meu cérebro ser derretido mais ainda. Só isso mesmo. Espero que meu sofrimento cause a felicidade de vocês aí. Opa, você pode me chamar de quipe, eu já quero mandar pra vocês tudo ir pra casa, no caralho, dobra direita e virar uma puta que pariu, puta por favor. Sim, porque eu tô puto nesse vídeo aqui. Sapejaram tanta porra do meu saco, já tá mais murcho do que o do meu avô. Ah, quipe, faz vídeo de euforia. Faz vídeo de euforia, eu acho que é um anime que você vai gostar muito. Tirou todo esse anime que eu já fiquei eufórico. Piada bosta. E olha a minha cara de felicidade quando falaram pra eu ver esse anime. Pois é, caso você não sabe esse anime, o que foi? Ai, meu filho, foda-se, tudo que se mexe, como o desenho me chamo de anime, rapaz. Tá incomodado? Vem cá, faz o vídeo. Vem cá, besta. Pois é, não reclamo não, porque o ratão puta aqui, rapaz. Então vai pra casa do Chico, né, primeiramente. Bom, pra você que não conhece a desgraça, já dê graças a Deus, levante a mão pro céu, rapaz. Mas caso você queira conhecer, na porra do desenho, anime, sei lá o que que é essa desgraça que incentivou a porra do estudo. É, mãe, se dei mesmo, o que tu pensou? Senão eu fui errado não, ué. Olha aí as coisas legais que os meus inscritos pedem pra eu ver. Ô, rapaz, olha que coisa legal, vem lá, mãe, tu vai gostar. Tua cara, eu achei tua cara. Imagina meus inscritos vendo os desenhos lá, vendo os animes e falando Olha esse cara aqui espancando a mão de aí, deve ser legal. Porque o Kip veio fazer um vídeo. O negócio já começa de uma maneira que eu quero mandar vocês mais uma vez pra casa do caralho, né? Que isso? Só pra deixar claro, assim, só pra dizer que eu não gostei, entendeu? Eu tô querendo dizer, assim, que eu não tô gostando dessa porra, hein? Eu vi, basicamente, ter um bando de adolescente lá numa sala branca. Eles tão ouvindo uma voz do Google lá e eles precisam obedecer ela. Porque senão morre. Eu não sei que porra que aconteceu no mundo pra do nada vir a voz do Google e falou assim Vou botar tudo dentro de uma coisa branca, um monte de estudante, um monte de punheteiro Com a mão por arrola e numa sala branca. E se ele não fizer o que eu tô mandando, vai morrer. Aí do nada a voz do Google chega e fala Você que não seguiu a regra, tu morre, ouviu o cacete? Tá me ouvindo, porra? Não seguiu, morreu. Puf, morreu. Essa é a voz do Google e tá a regra que eu sei fazer uma boa imitação. Idêntico. Eu não quero ouvir um erro nessa porra, senão o puf morreu. E óbvio, né, que ia ter o fala da puta pra chegar e falar o quê? Meu, pau no corpo, vai, é do nada, apaga a porra da luz, meu irmão. Aí tuf, já sei, cadê a menina, cadê a menina? Puf, já apareceu a bicha. Aí eles olham pra lá, olha pro outro, olha pra frente, tá menina. A minha começa a dar um choque, meu irmão. Mas não é um choque que tu toma na tomada, assim, que tu tá com o dele, não. Ela toma um choque, hoje vira pro lado, vira pro outro. A minha começa a encontrar você todinha, meu irmão. Essa menina, eu pensei que ela ia virar do contrário. Só sei, rapaz, essa bicha tomou um choque tão grande que ela morre, meu irmão. Ela se mexe e se caga todinha, meu irmão. Eu não tô brincando, não, mano. Ela se caga todinha, ela se desmancha em merda, meu irmão. Depois disso, eu falei, nunca mais eu passo perto de uma tomada. Ah, que por quê? Tem medo de levar choque? Tu é doido, negócio de choque, meu. Tem medo de morrer, o povo me vê cagado ali. Aí, corra, porque eu falei, bichinho, ela morreu, ela toda cagada. Outra, caraca. O que era o protagonista, ele tava lá andando e tal, ouvindo a menina morte, falam, rapaz, olha ela aí, morreu, né? Porra, morreu, né? Morreu. Ah, não, o cara fica de pombadura vendo a morta, mano. Pô, da cagada, carota, que pariu. O cara olha pra mim, ele começa a imaginar coisas na cabeça dele, que eu não sei de onde é que ele quis tirar merda da cabeça dele, né? Só pode ser merda mesmo, né? Porque situação ali, não tinha como pensar em outra coisa. Olha, eu vendo o cara ficando de pombadura, imaginando coisas, fazendo negócio ali. Eu só pensei, imagina o caba desse na porra de um inteiro, todo mundo achando ele outro lá de chubata dura. E, baita, você é um caixão, deixa isso aí, olha isso aí, hein, louco. Aí, sendo bastado, logo em seguida, chega uma menina do nada, passando a mão na chubata do homem. Falando que a gente tava errado, só que ela não tá falando isso de um jeito normal, ela tá falando de um jeito, é... Pois é. Ai, tu tá... Tu tá errado. Esse daí tu não pode fazer não, hein? Hum, não pode, não pode fazer. Rapaz, isso daí não acontece na vida real, tô fazendo alguma merda, a menina chega fazendo. Hum, não pode fazer isso aí não, hein? Não pode pular a catraca não, hein? Minha filha que eu saiba, eu não assinei VIP nenhum site não, rapaz. Pelo amor de Deus. Aí eles vão e começam a se beijar do nada. Mas não é um beijo daqueles lindos, românticos, hum, oh, corra linda que tu olha e fala, cara, que eu não sabe aquele beijo bonito, tô vendo o cinema assim, fala, caralho. Eu ficava olhando o casal desse só pra ver assim, fala, não, não, beija mais, só pra eu ver aqui, por favor, beija mais. Que nada, não, os dois parecidos burdog se beijando, eu pensei que, tá, já morre, um afogado aí, né? Aí eu vou lá do Google do nada, sai, né, do caralho. Fala que o Doninho lá era um chaveiro, no meio do jogo, lá, porra, essa aqui, o diabo de jogo é esse? Ele tinha que escolher a fechadura, que era uma das meninas que tava lá. Aí, ó, quando eu comeu, eu vi uma cena dessa, eu vi um chaveiro, a fechadura, eu falei, Aham, vai meter na fechadura, aham, vai meter na fechadura, a chave na fechadura. Como assim? Bom, e caso algum dos dois se negasse a fazer o negócio lá do jogo, era, pô, fim de jogo, ou seja, morri, né? Pé, morreu, e morreu. É, é isso. Faz um, né, ele leva ela lá pra uma sala branca, onde a voz do Google lá mandou, tinha uma caixa, né, uma caixa branca lá no meio do nada. Ela nem dessa caixa, tinha meio que uns negócios de couro. Eu falei, rapaz, eu sei que o menino é jumento, mas não precisa amarrar o pobre não, né? Só que não, mas era pra pecha da menina lá que tava com ele. Ela vê isso daí e fala o quê? Acho que é pra você me estuprar enquanto eu uso isso daí. Ela fala o negócio com a maior naturalidade possível, meu irmão. Mano, já desolou, né, mano? Que isso? Que coisa horrorosa, bicho. Você já desisti de entender essas porra desses desenhos e tudo aí, rap. Aí, tomar no gol, eu não desisto. Eu só falo mesmo e foda-se. Daqui a pouco eu já vou ter vídeo de tanta merda que eu vou estar vendo os negócios assim, ó. Olha o cara ali, ele matando a menina, né? Pera, é assim, olha ali, pô, saco, a rola do nada. Caraca, que legal, hein, porra. Uau. Meu chapa, depois dessa cena aí, o cara ligou o modo psicopata na cabeça dele. Meu amigo, parecia que eu tava vendo 50 torres de cindos, eu parodiado pelo X, bicho, rapaz. Era bruxado o negócio disso. Mas esse cara tava parecendo aquele cachorro no seu, sabe? Que não podia ver um pé de um agente que ia ficar roçando ali e passando um negócio nele. Cinco minutos depois, o cara tava como? Daí, um minuto depois. Uma hora, macho, uma hora. Acabou o anime, o rapaz dos créditos tava puto com ele. Bola, meu filho, terminei aí, por favor. Preciso trabalhar, né? Preciso passar os créditos aqui pra ganhar o meu pão de cada dia, né? Meu Deus. O anime fala, foda-se, história agora? Foda-se aí, é só 10 segundos de história mesmo. As minas que tava lá com ele só servia pra, sei lá, servir de receptório pro cara. Ele só vai, amarra as minas, volta, joga pra cima, dá um bicudo na costela da mina e vai tom de novo. Eu acho que eu não preciso falar qual nível de bosta esse negócio aí incentiva, né? Macho, eu juro, tem uma hora que o negócio, eu achei que não podia ficar pior. A mina fica toda amarrada. Por que que acontece com ela? Adivinha o que que acontece. E aí, como é adivinhar um negócio desse, mano? O cara caga na boca dela. Ah, não, mano. O cara cagou na boca da mina, mano. Olha aí. Eu macho, o cara foi frio, viu? Tu é doido, mano. O cara cagou na boca da bicha. Rapaz, o povo fala que o ouvido não é pedido. Não quero imaginar isso. Não, nem é, viu? Aí ela engole o negócio. Pra mim, não é aquela bosta durinha, né? Que desce igual ao comprimido. Pô, só fica pior, rapaz. Aí, o negócio só fica, só fica uma bosta. O cara vai, enfia o negócio na mina, dá choque na mina, tortura a mina. Eu juro, o cara enfia o braço, meu irmão. O cara enfia o mu no negócio na mina, mano. Eu juro, parece que o Hulk ia sair lá da bicha e falar. Hulk esmarca, porceta. Eu só queria saber que o Hulk escopado em criar um negócio desse, mano. E o objetivo dessa história era o que? Porque, porra nenhuma, tem o objetivo não. Depois de 99% dos episódios, você é a mina jogando pra cima, pro lado do lado, dando um murro na mina, bicuda, e a parando com a rola. Eles conseguem fugir do negócio lá, onde eles estavam. Ele com gravida, Deus e o mundo ali daquela minha. A minha fica tudo buchuda. Mas os fi, foda-se, os não aparecem. Eu não vi esses meninos. Eu não vi na vida. Corre ele dando um grito ali. Não vi. Os meninos dando um grito. Pois é, essa foi uma experiência vendo euforia. Porque vocês pediram tanto essa desgraça. Puta que pariu, meu irmão do céu. Eu não sei o que vocês pediram, mano. Meu Deus do céu. Mano, eu juro, meu cérebro, tá derretido. Depois dessa porra. Mano, o cara cagou na boca da mina, mano. Tô aqui pariu. Ai, meu Deus do céu. Mano, meu Deus do céu. Mas é isso. Espero que você tenha gostado, mano. Como é que você gosta de um negócio desse? Só do vídeo mesmo, né? Porque o vídeo é muito demais. É a parte do céu. Mas é isso. Um beijo. Um abraço. E, bom, esse é o nosso segredo. Deixa o like. Me segue no Instagram lá. Daqui a pouco eu vou estar vendo essa porra numa cadeira de rodas. Necrosado. Mano. Ai, cara. Ele não mostrou a cena. Mas, meu Deus do céu. Só de imaginar essas coisas que ele falou. Pô. Que coisa nojenta. Parece um anime baseado na vida do Bullzão, tá ligado? É verdade. Meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus. Por favor. Eu peço encarecidamente pra vocês não fazerem o que eu vou fazer. Eu vou falar agora. Eu não fazerem o que eu vou fazer. Ele foi forte, né? Não façam o que eu vou falar agora, por favor. Não me peçam pra assistir isso em especial. Pelo amor de Deus. Não adianta nem comentar, gente. Ai, olha. Eu só de imaginar que tudo que ele falou já quase passa o mal. Imagina vendo, meu irmão. Acho que eu vou vomitar de verdade. Sem sacanagem, meu irmão. Pra você vomitar mesmo. Gostei do canal do cara. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar o meu like e me inscrever no canal dele. Se vocês quiserem mais vídeos do canal dele, já sabem como é que funciona. É só pedir aí nos comentários. O cara aí abateu os 100k dele, que ele ainda tá com 83 mil inscritos. Gostei pro caramba do conteúdo dele. Tá de parabéns, mano. Tamo junto. Bom, vou ficando por aqui. Antes disso, eu quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal. Que têm apoiado o meu trabalho diretamente. Me dando ânimo e forças pra trazer vídeos pra vocês todos os dias de segunda a sexta-feira. No caso, de um a dois vídeos por dia. Tô tentando trazer dois, mas quando não dá, é só um. É isso aí. E você que é inscrito no canal também, que me dá esse mesmo ânimo. Me dando o seu like. Compartilhamentos e comentários. Muito obrigado. E a galera também da Twitch que me segue lá. Me é inscrito também lá. Muito obrigado também por me acompanhar lá e me ajudar também. Vou ficando por aqui. Só guardar mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Ei, Patrick. Oi. Por que os haters não gostam do canal do Alexandre Dario? Não sei. Por quê? É porque eles gostam das patrobras. É porque eles gostam do canal 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 Obrigado.